Ela Ela É sucesso, sucessora da imagem que amou na TV Foge pela relva, pelo campo, pelo chão Foge, mas não deixa que ninguém me ponha a mão Corre pela relva, pelo campo, pelo chão Corre decidida pela pista da ilusão E mais que de repente virou gente VIP É sucesso, sucessora da imagem que amou na TV 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 Na TV